O que é isso? A barriga do engenheiro. Tá grávida não, né? Não. Vai nascer um ETzinho. Só se for do vento, fala aí. Ué, mas o ET, velho, não teve o de férias com a ex lá? Ah, coisas acontecem. Ninguém mostra por trás das câmeras. Eu não fiz nada. Eu também não. Deixa eu mostrar pra galera seu pé de pato, tá aqui? Não, para que quebrei a unha. Deixa eu ver. Vé, mostra isso. Eu falo que ela tem o pé de pato, galera. Mano, porque esse teu pé é tão feio. Ah, o seu é lindo. Ô, diz que esse dedo aí é maior pro outro. A mulher que manda no homem. É, essa aqui, esse dedo quando é maior, a mulher manda no homem. Eu não mando em você, meu filho? Olha isso. Ô, tu acha que o assunto não? Mandava, né? Não, ela tem dois, né? Mandava por quê? Não, engraçado. Que você é easy, tá todo dia na minha casa. O que que é isso? Você é trouxa, fica filmando. Não era pra filmar? Escondi as armas, né, cara? É, ele tá se achando ali. Ele tá se achando, o Carmo falou. Escondi as armas, escondi as armas. Olha os engenheiros aí, ó. Galera, curtiu o que vocês falaram lá? Fala, falou que eu falo muito e não falo nada, né? Falou que eu tô burro... Não. Menos cheipado. É, falou que eu tô mais cheipado que o... Qual a chance? Falou muito sem. Falou muito sem. Você perder pra mim, sabe? Tá maior, acho que, hein? Salve o Tamayor, que eu tô burro. Ele é mais forte. Olô! O cara trabalha em obra, pô. O cara carrega lá. Ô, tirava leite de vaca, tio. Você acha que eu vou perder pra você? Faz um merchan da camisa aí, né? Camisa sacado. Cupom Marcele no site. O site www.shapeinexplicado.com.br Cadê a manga? Baixando que eu tô amoscando. Aí, cadê o cupom do sal? Tá com o posterior, ó. Ah, malandra, tá de shorts? Tô. Vai. Cupom Marcele. Minha mãe fica uma puta por ser descalço. Nossa, obrigada. Marcele, para a chaveira! Eu nunca coloquei. Então é isso, galera. Virou o Silenciano. Tem ex que acha que tá grávida. Do vento, tem like, né? Tem. Nós estamos sabendo. Estamos doando a barriga do engenheiro. Ah, bom. É, mas o Saulo é forte e eu sou o fraco. O gorduchinho. Cadê? Põe, ó. Você gostou de enchar a boca? Ing-yang. 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 Se prepara pra pensão. Eita! Aí, vai ter que trabalhar. Eu tenho algum dinheiro em 2020, hein? Pensão de quem? Para pagar o ETzinho, pode fazer propaganda da loja, viu? É. Tem que ganhar muito o dinheiro, hein? Prepara pra pensão. De quem? De quem? Do pai. E você? Não, só o seu filho, né? Então você tá aqui só pra fazer pensão? A gente já fez, já fez. Chegou! Tá aqui. Tô sabendo. Só isso. A gente não se viciando. Tem isso metendo louco. Pra vocês, tem like. O que é isso? Pão com o quê? É isso. Tá de sono? Não, tá lindo. Parece que ele até fumou ruim. Hum? Tá de sono. Tá de sono ruim. a galera que eu vi sua unha quebrada não presentinho? mas galera, que nem eu falei que eu vivo em constante evolução e eu era apaixonado por essas meias da Stance constante evolução constante mudança evolução a galera pode achar que essa meia é ruim, mas essa é uma das meias mais caras que tem aí, deve ser uns 100 reais cada meia dela, sabe? você acabou de ganhar um meio de 100 reais gostou? muito, muito obrigada eu adorei, você sempre me mimou muito, desde sempre o pessoal acho que não entendeu muito bem o negócio do do silicone lá que você me deu de presente mas não é que ele pediu de volta não gente, eu que fui dar de quem tinha gostado da moto eu ia retribuir a galera é tão idiota você fica jogando na cara da menina a gente sempre brincou disso aí a gente brinca que eu posso jogar na cara da Jessica que eu tenho um meio de 100 reais para de brincar com ela porque vai dar merda essa brincadeira de vocês duas aí porque vai? vai dar nada agora eu posso chutar a bunda dela com uma meia de 100 reais agora que o branco é brava vamos pinar comer tem nada tá mancando por quê? minha unha tá doendo cadê o pão integral? é ali ó ali pãozinho integral faço porque eu não tô com a mínima vontade de comer frango e arroz e o que tá tendo pra hoje é um pãozinho integral com o que que nós compramos? é peito de peru mas não é o light hein tem isso? você pegou o light da outra vez não tô lembrado não acho que foi o que eu peguei né ah tem isso você pegou é diferente não eu peguei o light acho que você não sei e pensou pega o pão integral ali ó tem frutapinho velho nossa frutap mano você que não acompanha já entreguei frutap inclusive nesse mercado aqui velho já vendi frutap aqui mano vou até levar um pra casa velho todo mundo de bolsa gostou da bolsa? amei muito gente tá indo treinar agora tô voltando agora viu vai? tá apertando o piste tá apertando olha esse aqui meia noite minha coqueteleira também coqueteleira tudo disponível no site meia noite eu nunca esqueço da coqueteleira que eu perdi nunca mano perdeu a noite? vai marcar minha vida a menina pegou quem pegou? Camila levou embora? mas foi você que deu pra ela posso ficar tão triste ela arrumava aquela coqueteleira mas qual que era? você lembra? ela era tipo desse tamanzinho assim ela era rosa rovidais muito linda minha cara vou pegar ela pra você outra vai? e a moral e a chave da academia meia noite ai nós com a chave olha a chave nossa partiu treinar as meninas coach desconhecida bora, 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 bora eles são convidados vou levar a rovinha vou levar a robozona chão quer ir também, pai? eu gosto bora, cabe todo mundo lá? cabe sim oxe, então bora quero ver eu vou, pô mas aí vai ter que fazer tudo o que você faz pegar porco, galinha ai, que legal tem cavalo? como que você chama? lá não tem cavalo não é só jegue, né? é jegue jegue burro não tem cavalo mas jegue não tem não tem cavalo é caro, né? quanto que é um cavalo? não sei, mas pra criar ele sabe, alimentar e tudo é muito caro são poucas as pessoas que tem você que não acompanha a Mônica tem um bar no Nordeste tem? é bar, mercadinho e ela mora na casa onde o meu pai nasceu mas não é história nossa, que legal e tá aqui com nós e vocês são primos de primeiro grau? é, você não viu minha beleza? que parece com a dela? gente, vocês acham que eu pareço com ele e ele parece comigo? deixa aí nos comentários não, pai eita, nada a ver, né, amor? não, nada a ver nada a ver, mano é que ela é branca, sei lá que a mãe dela é muito branquinha mas minha mãe também não é branca não, mas eu sou moreninho cabelo ruim não vou mostrar que eu tô ficando careca galera, eu vou falar, mano eu vou pra Turquia arrumar meu cabelo tô ficando careca idade, não é por causa de bomba, não seu pai inclusive você é careca de família fala seu pai, como que é? meu pai é careca meu pai também é careca, então mas eu vou pra Turquia já tá tudo fechado vou pra Turquia arrumar o cabelo então é isso, treinando, academia gostou da academia? gostei ave maria, muito massa ave maria ah, meu Deus do céu tá bom pois é tá muito legal daqui uns três dias você já tá falando mas você viu o sotaque dela é diferente da galera de Natal de Natal a galera de Natal é boy boy, galado lá não tem isso, né? tem boy, mas galado tá aberto, mano é boy os caras, tá porra, o vesgo é não desiste cinco segundinhos, vai vai, mais uma mais uma mais uma dessa forma vai vem vem vai explode dez explode dez vai vai uma não é vinte não? tem mais dez dias mas não é nove eu vou dia vinte tem isso, né? tô bem, tô ruim de data tá rolando aí, ó casa que não tem maromba aí, ó uma e dez da manhã você acha que o quê? tem que sair, pô tem que sair, pô e aí, pô? matando checkmate acabou o treino? nada dois exercícios tá moscando? tá moscando moscando? olha, a menina morreu morreu, mas passa mal morreu, mas passa bem morreu, mas passa bem não passa mal mesmo caralho, mano não existe isso nunca treinou na vida assim, ó? não, já treinei assim qual a chance? ano retrasado, 2017 2018 treinava assim mas, né, ano passado fiquei sem treinar agora começa tudo de volta aí no começo é complicado mesmo mas o chefe vem quem já veio de quem? sua, mano? já foi agora é o terceiro exercício mano, tá acabou quase as bolsas, velho deve ter umas dez bolsas lá no estoque né se você quiser a bolsa tá no site aí tá todo mundo usando olha aí, peraí eu curti demais, meu você tá no site shapeanexplicável.com.br as meninas treinando aí, ó duas horas da manhã, velho vai 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 mais duas vai segura segura mais foi vai 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 é a última, essa? é é é uma de cada e finish É isso, duas da manhã Se não botar o shape já sabe, né? Até o carnaval Não faz esse músico, você fica feio pra caralho fazendo isso Pô, mano, eu vou... Coloquei meta 2020 pra ver um shape, mano Não, carnaval Não, carnaval eu vou ter um shape considerável de tirar a camisa Pós carnaval Pós carnaval, mas 100 dias Eu vou colocar o melhor shape da minha vida É fácil, tá tudo melhor que isso aí, né? Claro, né? Tá bom Melhor shape da sua vida É, daqui uma semana você vai estar com o shape melhor da sua vida Tá, é isso, duas horas da manhã Todo mundo treinado, você partiu comer? Partiu Eu tô finalizando o vídeo Eu queria te pedir muitas desculpas pra vocês que realmente me acompanham E vão saber o que eu tô falando pra vocês Mano, eu já fiz duas vezes essa merda de sorteio aqui Que é a primeira pessoa a comentar E eu, por preguiça ou procrastinação Não vi quem era o ganhador Seguinte Não valeu nenhum daqueles que vai valer agora Primeira pessoa que comentar Sacado nessa foto que eu acabei de postar no Instagram Arroba respeito No Insta da Exo No Insta do respeito, né? Nessa foto E vai, a primeira pessoa que comentar, né? É, 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 positividade Primeira pessoa que comentar positividade vai ganhar esse Apple Esse watch aqui, mano Mano, esse aqui é caro pra caralho Comprei em Portugal Deixa eu abrir pra vocês aqui É quase mil reais essa porra aqui Eu não usei um dia, acredita? Comprei pulseira pra usar, bababá Aí eu comecei a usar o Apple Watch Mas mano, top, mano Original É, só parou de funcionar, né? É, arruma Acho que é essa bateria Da Swat Não sei nem falar isso, velho Mas é original, velho Dessa marca aqui, ó Pesado É uns 70 euros eu paguei Então, primeira pessoa que comentar Arroba respeito Positividade nessa foto, né? Vai ganhar o relógio Se você ainda não segue o Insta Segue lá Fideriza Eu tô fiderizando o vídeo pra vocês Vou passar agora de madrugada Tô fazendo a minha refeição, né? Você que não acompanha Eu que faço meus treinos Eu que faço minha dieta Eu que faço meus manipulados Meus hormônios Tudo que eu tô fazendo O shape que eu tô aqui hoje Não tenho coach Não tenho ninguém me ajudando Não tenho nem médico, velho Vou fazer meus exames Eu mesmo que leio meus exames Então, fideriza Arroba respeito Primeira pessoa que comentar Já vou postar que ganhou E é nóis Vai ter que comentar Positividade na foto